Fala galera, eu sou o Fepa do BJJStars e hoje o BJJStars Confere vai ser aqui na Academia Dream Art. Você que acompanha nossos programas, deixe sempre o seu comentário, ative o sininho de notificação e você que é a primeira vez, passe a seguir o nosso canal e deixe sempre o seu like. Valeu? Sou José Vitor, torre de Oliveira Rossi, sou faixa azul, pesado e represento a Dream Art. A expectativa está muito grande, vamos buscar aí o título e vamos sair na mão. Quero agradecer a Dream Art, a Stamina de Kimono e minha família, meus amigos e vamos dar um show. E a luta de hoje é faixa azul, peso pesado, representante da casa José Vitor. 93,900 kg. Fala pessoal, meu nome é Hugo Souza e eu vou lutar na categoria pesado, até 94 kg. E hoje eu estou representando a equipe Infinite Jiu-Jitsu. As minhas expectativas são as melhores, né? Quero sair daqui campeão, com a minha mão levantada e espero dar um show para o público. Eu já lutei uma vez, né? Foi muito bom o Fê poder dar essa oportunidade aí. E é sempre bom, né? Estar lutando, ganhando novas experiências. Ah, quero agradecer aí o Murasaki, quero agradecer o Cristiano Macedo, que é o meu mestre. Raquel Martins, minha professora e instrutora. E eu quero agradecer a todo mundo que está na torcida aí. E para enfrentá-lo, representante da Academia Infinite, Hugo Souza. 91,800 kg para o Hugo Souza. Boa. O BGN Stars Confere de hoje vai ser na Academia Dream Art. A luta vai ser entre faixas azuis, peso pesado. Representando a casa, José Vitor. E para enfrentá-lo, representante da Academia Infinite, Hugo Souza. Combate. O BGN Stars Confere de hoje vai ser na cidade. e aí você vai ter uma vez que se inscreveu. Mas não pulei esse, moleque. Lembra do meu professor, Alex. E aí, amigo. Vamos estourar mais... E aí, gente, tempo. Vamos estourar a pegada dele da gola, Zé Vitor. Passou, mano. Passou, mano. Vamos ficar solto, Zé Vitor. Vamos estourar a pegada dele da gola, Zé Vitor. Vamos estourar a pegada dele da gola, Zé Vitor. Não vai ficar mais solto, Zé Vitor. Tempo, tempo. Tempo. Combate. Bota a mão nele, vizinho. Bora, gente. Bora, gente. Bota a mão nele, vizinho. Jura, jura. Jura, jura. Jura, jura. Jura, já desfruta. Vem, vem. Vai! 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 Você tá cansado, José! Vai! 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 Vem! Vai! Vem! 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 Antônio conseguirá um depth da completamente gaba! B orbó, merda! Vamos mexer galera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Ação, 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 ação! Eu quero ver a mão! O que foi isso, meu? O que foi isso, meu? Você está fazendo o meu? Ação, ação! Ação, ação, ação! Vai, darana! Tô com certeza, rapaz! É o que é o que é o que é o que é do meu? O que é o que é o que é o que é do meu? Não é o que é o que é do meu? É o que é do meu? É ação! Calma, calma, calma. Eu tapo o direito, isso é o direito! Meu mundo, gente! . Vai, mano, calma! É tu, é tu, é tu! Ei, não quero ouvir! Não quero ouvir, meu amigo! Eu fiz esse lado ali, cair! Só que ele não pega, ouvir? Bora movimentar, que vai acabar a luta aí. Bora da casa! Bora da casa! Bora da casa! Bora da casa! Três pontos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bota o seu! Bota o seu! Bota o seu! Bota o seu! Fica aí! Vai trocando, vai trocando, vai trocando... Vai trocando, vai trocando! Aê! Fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí, fica aí! Vou dar uma forma aqui, lá! Sobe, Ligé! Aí! Acabando! Acredita na perna, Ligé! Vai para o lateral! E boa! Vamos no trono! É bom! Boa! 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 E o vencedor representa da Academia Infinity, Hugo Souza. Passagem de guarda. Boa! Boa! Galera, obrigado por ter assistido até agora. Você que gostou, quer fazer parte, bota os seus comentários aí, inscreva-se no nosso BGStars Confere, compartilhe com seus amigos e até a próxima!